Bem, está acontecendo que a última grande notícia da Ucrânia, para não dizer que não falei de flores, a Rússia, há dois dias atrás, Valeriy Zaluzny, o comandante em chefe da Força Armada da Ucrânia, disse que a grande ofensiva, que só serviu para aumentar o número de cemitérios na Ucrânia, tinha parado, acabado, por falta de gás, de combustível, de tudo, forças com moral baixo, sem armamento, com tudo que era mágico vindo do norte, destruído, milhares, dezenas de milhares de mortos, empilhados, corpos estragados por todos os lados, por quê? Porque a Rússia é boazinha e não morre? Não, é pela opção de trabalho, de luta, a opção de luta da Ucrânia é corpo a corpo, para proteger os blindados, eles vão na frente, eles matam o povo deles para proteger os blindados, para que eles não sejam o alvo principal. Bem, depois disso, depois dessa verdadeira, desse verdadeiro massacre, eles param. E dois dias depois, a Rússia para e a Ucrânia parte para o que gosta de fazer, através do psicopato, do bilionário Zelensky, aquele que a mulher gastou um milhão de dólares. Por que o povo ucraniano não sabe disso? Quem perdeu familiares mortos em vão para uma desgraçada daquela fazer isso? É uma cuspida na cara do povo, né? Mas tudo bem. Bem, a Rússia parou, diminuiu a intensidade, e é claro, o que a Ucrânia falou, veio a público, destruímos a artilharia russa, na faixa, acabamos com tudo, agora é nós. Eles não sabiam, é que a Rússia estava concentrando movimentos para fazer um ataque arrasador, a maior fortaleza que existe no Dombás, ainda hoje, que é a de Vinca. Eles estão atacando em quatro frentes, mas a principal é em Minha de Vinca, também há ataque em Saporizia. O que está acontecendo? Qual o problema? A Ucrânia, quando foi atacar a Rússia, encontrou as famosas linhas Surovkin, que vão virar adjetivo, as cinco linhas que não foram afetadas, a sua defesa móvel, barbaramente bem executada, que transformou efetivamente o exército ucraniano em uma massa disforme de sangue, lamentável. Agora, eles estão partindo para a defensiva, sem fortificações, foram pegos com a calça arriada, sem moral, e com a espinha dorsal partida. Isolados estão sendo cercados. E agora pode acontecer o terceiro ponto da guerra, a guerra de desgaste, que a Rússia fez no processo de Varmut, e essa linha móvel de agora, com o perfeito trabalho em Mariupol, que é cercar. Não entra nada, não sai nada, não é para o povo, eles liberaram o povo, não fizeram o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. O povo sai e depois a gente bombardeia o resto, não. Não. É simplesmente, é simplesmente, sai o povo, em Mariupol, tinha filtragem, para alguém inteligente que quis sair de mulher, de grávida, de tudo quanto é jeito, os fortões do batalhão Azóvio, ficaram em Mariupol, ficaram no complexo da searia e deu no que deu. Tiveram que se entregar vergonhosamente. E o grande e temido batalhão Azóvio, nazista, de orientação nazista, frontalmente nazista, controlado e chefiado por um sionista, acaba praticamente ali, em Mariupol. Mariupol hoje está um brinco. Um ano e pouco depois, ninguém conhece Mariupol. Mas depois, a Rússia opta pelo moedor de carne e faz ele funcionar muito bem em barmute. Então, hoje, nós temos duas opções de ataque. Fora artilharia pesada, fora mísseis. Cada vez fica mais claro que a Rússia tem todo o controle de toda a guerra na Ucrânia. e o lucro disso é grande. O lucro é a tragédia que se abate sobre o Ocidente. Agora, entrando em confronto, pode ser que agora nós peguemos o mundo árabe todo pela frente. Prepare-se você para um barril de petróleo a 300 dólares. O Brasil, que poderia estar impune disso tudo, seguiu os conselhos dos neoliberais, a turma da tradição da família e da propriedade. E da esquerda vagabunda que nada faz. Quando entra, mantém tudo dos outros, porque todo mundo que quer é boca. Fica feio para o cara de esquerda fazer uma privatização geral, uma doação. Mas não fica feio fazer de conta que não viu nada e tudo continuar como Dante no quartel de Abrantes. está aí a nossa Vale do Rio Doce, fundada em 1943, indo até 96 na mão do governo, sem nenhum acidente de monta e de 96 para cá, dois acidentes terríveis e outros prontos para acontecerem, porque começou o suborno, começou a roubalheira, começou o corte de custos para roubar o que eles não fizeram, ladrões, bandidos. Se a esquerda fosse verdadeira, Fernando Henrique Cardoso estava dentro de uma cela, apodrecendo, junto com a sua camarilha. A esquerda brasileira não tem nada de esquerda, é um bando de vagabundos. A direita brasileira é a mesma coisa, um bando de vagabundos, não tem direita brasileira. Tem gente para bater continência aí, para a bandeira dos outros, andar com a bandeira de Israel, fazer até complexo de narcotráfico de Israel e está tudo bom, querendo pregar para a gente uma moral torta que vale de um lado, mas não vale de outro. Isso tudo tem que ter fim, isso tudo tem que acabar. O povo nosso não merece isso, o povo de Israel não merece isso, o povo da Palestina não merece isso. Nós temos que trocar a elite, a nossa elite apodreceu, porque ela perdeu o limite. não estou falando aqui a favor nem contra um nem outro, a elite apodreceu, a elite acha que pode tudo com dinheiro, até o limite, até quando o dinheiro parar de produzir riqueza. Eu mostrei para vocês o que é o dinheiro aqui agora. Mostrei que o dinheiro não é nada, o dinheiro é um facilitador, o dinheiro é o valor do seu trabalho transformado em algo que você consegue fazer de forma bem mais ampla. o pai da modernidade é o dinheiro, é ele que permitiu essa capacidade que o ser humano tem de se desenvolver, de ter acesso a bens e poder usá-lo. Imagina, se eu sou mecânico, eu vou ter que sair procurando pelo Brasil afora quem tem um carro para consertar porque eu quero comprar um celular. Imagina quem faz celular, não tem como. Só com o dinheiro você consegue ter essa indústria, sem o dinheiro você não consegue. e o dinheiro ele pode se estampar de várias formas. Eu estou falando dinheiro, não estou falando a usura, não estou falando o financismo, eu não estou falando o neoliberalismo, eu não estou falando a venda de alma para ninguém, estou falando o dinheiro como espécie, como unidade de trabalho. Aí é claro que alguém, se eu for ali para o Supremo, se eu for para outro lugar, eu posso ganhar cem vezes mais do que um trabalhador comum, um pobre coitado todo dia. Aí nós temos os exemplos aí de país rico e povo pobre, como é o Brasil. País rico e povo miserável. É isso que tem que mudar. Aquilo não pode continuar, isso não pode continuar. Eu não sei se eu vou durar até lá. Eu não sei se eu vou durar até lá, porque eu estou falando como canal mesmo, eu não sei se meu canal tem mais um dia, tem mais uma semana, vamos comemorando dia a dia o que está acontecendo aqui.